...e dos moinhos de vento. É mesmo, é mesmo, tem muito. Tirou o Brasil na última Copa. Seu idioma é o holandês. Aí, já foi. Aí ficou fácil. Qual o país, Cogu? Holanda. Aêêê! Olha aí, mano. É o país do verdinho. Tem muitas árvores verdes. Todo lugar que você passa lá tem árvores pra todo canto. Pra mim é o país do verdinho. Você concorda? É isso, mano. Que da hora, mano. Que maravilha, então, mano. Eu não sabia que eram três vagas. Então tá mais tranquilo, mano. Mas eu tava até suando aqui. Eu fiz até um... Relaxa. Tá de boa já, mano. Concordo, mano. É isso que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer o vídeo. É isso, cara. Tá parede. Tchau, mano. Tchau, cara! Tchau, cara. Obrigado.